Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 22º GranKohaku Tagasen do Grupo The Friends. É uma honra mais um ano participar deste evento, acho que é o quarto ano que eu participo como jurada e hoje especialmente para fazer a cerimônia de abertura, que nesse ano que é um marco que comemoramos em 110 anos da imigração japonesa no Brasil. Como eu disse, sou Isabela Takaki, eu sou apresentadora do Band News TV, do Grupo Bandeirantes de Comunicação e além de apresentar, eu estou representando o Grupo Bandeirantes de Comunicação também, que é parceiro do evento, todos os anos participa aqui do GranKohaku. O Grupo Bandeirantes faz questão de ser parceiro e estar junto em eventos da comunidade Nikkei, da comunidade japonesa no Brasil. O Grupo Bandeirantes admira muito a cultura japonesa. Então, é uma honra, em nome do Grupo Bandeirantes, em nome da Yuki, estar aqui novamente. Vamos então dar início ao cerimonial. Eu vou convidar algumas pessoas para subir aqui ao palco, alguns convidados. Então, por ordem, por favor, vou chamando aqui no palco e podem subir aqui no palco, ok? Então, primeiro eu gostaria de convidar o presidente do Grupo The Friends, Tadau Ibihara. Segundo, que eu chamo aqui ao palco, é o senhor Enzo Sigueta, presidente do Júri. Terceiro, o senhor Akira Kusonoki, consul adjunto do Japão. Consul cultural do Japão, e a Sarrisa Ikeda. Agora eu chamo aqui ao palco, senhor Tenente Brigadeiro do Ar, Junichi Saito. Deputado Federal, Kim Kataguiri. Deputado Estadual, Capitão do Exército do Brasil, Oscar Castelo Branco. Deputado Estadual, Coronel da PM, Paulo Nishikawa. Presidente da ACAO, senhor Hirofumi Kezaki. Coronel do Exército Brasileiro, Yoshio Kiyono. Vereador, senhor Milton Ferreira. Presidente da UPK, Pedro Mizutani. Presidente do Konobono Sono, André Korozue. Para o correspondente, viro-chefe da emissora TV Inishikei, filial de São Paulo, senhor Tomoyoshi Komiya. Vice-Presidente do Mungkyou, Usamu Matsu. Agora eu convido o senhor Oridio Shimizu, que está representando o vereador Aurélio Nomura. Representando a Kemi Nishimori. Eu chamo o Katsutoshi Kuratomi. Agora, representando o vereador Jorge Rato e o Jorge Rato, eu chamo o senhor Olidio Kossonoi. Agora eu convido aqui para o palco a senhora Naomi Imaizumi, representando o deputado estadual Hélio Nishimoto. Agora eu convido o coronel da PM, Paulo Nishikawa. Paulo Nishikawa, Paulo Nishikawa já está aqui no palco. E representando o deputado federal Walter Piyoshi, José Canashiro. Agora eu convido o diretor da Confederação Brasileira de Kendo, Jorge Miyahara. Yusonori Kunigo. Eu convido agora aqui no palco a senhora Presidente do Grupo Blue Tree, Tchepa Ok. Bom, acho que todos... Então, acho que todos estão aqui no palco. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada pelo apoio. Obrigada, Bihara Sun. Agora eu vou convidar algumas pessoas que vão dirigir a palavra para vocês. Primeiro eu gostaria de convidar o senhor... Primeiro eu gostaria de convidar, então, o senhor Katsutoshi Kuratomi para falar. Aplausos 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 Aqui estou representando nesse instante os convidados também, todas as demais autoridades já iluminadas. Senhoras e senhores, boa tarde. Como já disse, represento aqui a nossa presidente, a Kemi Nishimori, a Abraki e toda a sua diretoria. E trazemos aqui o abraço amigo, o grupo de frentes, manifestando a nossa satisfação e gratidão por mais este convido de participar deste 22º Kohaku, que é uma tradição que traz no seu bojo duas coisas importantíssimas. É uma tradição japonesa, já hoje o Kohaku, e também a prática de um dos setores da cultura japonesa, que é o canto japonês. Esse evento Kohaku, normalmente realizado para comemorar a chegada do final do ano, do ano de 2018. Esse mesmo ano de 2018 que marcou os 110 anos do início da imigração japonesa aqui no Brasil. 110 anos que foram marcados pelos primeiros descendentes japoneses que aqui marcaram o início dessa imigração de sucesso, graças a qual estamos hoje todos nós presentes neste recinto. Para importar, eu quero agradecer novamente ao professor Kanawhi Harald, representando ao grupo do Frentes. Desejar a todos um feliz ano novo, de muita saúde, muita harmonia, muita prosperidade e amor no coração de todos nós. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor Okuratomi. Agora eu chamo ao palco para dirigir a palavra o senhor Osamu Matsu. Senhor Osamu, não soubeu aqui no palco. Então, agora eu faço a palavra para o senhor André Korozui. Aplausos 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 música e da dança, pois esse é o nosso espírito. Quem sabe lá na frente, os netos, nossos netos possam falar, olha, a gente já contribuiu para que essa cultura pudesse existir. Muito obrigado a todos e tenham bons tempos. Obrigada, Sr. Pedro. Agora eu passo a palavra para o presidente do grupo Plutrit, Epoch. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu trouxe o Ibi Hara-san aqui porque ele emociona, né? Ibi Hara-san, realmente, Ibi Hara-san e their friends, muito obrigada. Quando soube que ia acontecer de novo, pensei, puxa, mais um ano está sendo, porque é um marco do ano, né? E a gente poder terminar o ano com essa alegria. Esse ano, agora, também com crianças. Tem nota 10 para todas as crianças. Não tem jeito. Mas, com toda essa alegria, né? O ano, como disse o Pedro, o ano pode ser difícil. Mas, tudo a gente esquece, né? No momento que a gente está aqui. Eu sinto, né? No meu negócio, no negócio dos meus amigos com quem eu tenho contato, tenho notado que a partir de julho, agosto, o mercado tem melhorado. Esse ano tem aumentado as vendas por Natal para mais de 3%. Então, o mercado está melhorando cada vez mais. Isso, tenho certeza, graças ao trabalho de todos vocês. Eu acho que o japonês, como eu já disse no passado, o japonês tem uma força tão grande de trabalho, de seriedade, de honestidade, de aguentar firme todas as dificuldades da vida. Eu tenho muito orgulho da minha descendência japonesa, principalmente pela seriedade, pela forma de enfrentar as crises, como a gente gosta de dizer, né? Preservando sempre o bem comum, pensando um no outro. Eu acho que a cultura japonesa, através dessas músicas, que a gente possa preservar. A cultura japonesa é tão bonita, é tão rica, principalmente nos valores tão importantes, cada vez mais importantes, principalmente com a tecnologia, com a ética, pensando em como sermos melhores seres humanos. A máquina não é ser humano. Só nós somos seres humanos. Nós temos a nossa humanidade. Então, eu gostaria, através da música, através das coisas tão boas que os japoneses têm, que a gente possa fortalecer cada vez mais a nossa humanidade. Por isso, eu agradeço, Ebi Harasan, o seu empenho, do Friends, de todos os cantores, de trazer isso, esse momento tão bacana, e que a gente possa levar esse sentimento de gratidão a você, de reconhecimento aos valores da cultura japonesa em 2019, porque eu tenho certeza, pelo menos, pelas previsões que a gente tem visto nos nossos negócios, 2019 será um ano bem melhor que 2018. Então, muito obrigada a todos vocês por estarem aqui e a gente poder compartilhar momentos tão bacanas. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada. Se você já quiser ter ouvido falar, falei no seu lugar, falei bem concreto. Muito obrigada. Obrigada, Tchê Kohock. Agora eu convido o presidente do grupo The Friends, Elzo Sigueta. Hoje é dia de festa. É a confraternização que a comunidade nipobrasileira e a brasileira também costuma realizar no final do ano. é para que nós possamos esquecer os grandes problemas. Todo mundo teve problema, especialmente, né, nessa situação política e econômica que nós vivemos nos últimos anos. Sem dúvida, gostaríamos de esquecer rapidamente. E esperar que o ano novo, que todos nós vamos chegar lá, vamos trabalhar unidos, unindo as forças de todos, unindo a coragem, o trabalho dedicado que desde os imigrantes, quando vieram há 110 anos atrás, trouxeram até hoje, fazendo com que seus netos, bisnetos, sejam grandes pessoas, grandes profissionais. é isso que é importante, unirmos para fazer do nosso Brasil um Brasil decente, um Brasil reconhecido por todos os demais países. Quero aproveitar o ensejo do Corra Putagacen, 22º, para benizar o nosso presidente do Teferentes, o professor Adal Ebiara, porque ele, afinal de contas, comanda todo esse staff que está trabalhando aí para essa realização. E claro, sem público também nós o temos, sem as autoridades, os patrocinadores, também nós não realizamos nada. Portanto, quero aqui neste momento, através do nosso deputado federal, muito bem votado, Kim Kataguiri, ele que teve uma votação fantástica, o mais jovem deputado, e através da pessoa dele quero transmitir um parabéns a todos os políticos aqui presentes, tá? Gente, vamos ter um dia agradável. Parabéns a todos. Muito obrigado. Muito obrigada, Elton Sugeta, presidente de honra do grupo The Friends. Agora eu chamo aqui o correspondente birrochefe da emissora Benit K, filial de São Paulo, Tomoyoshi Comia. Obrigado. 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 Tomoyoshi Comia, NHK, eu entendjo o portico de resumo, não dá para такvoll. Obrigado. A gente está gravando o conteúdo de hoje em dia 11 de novembro, então, vocês podem ver. Obrigada, senhora Tomia. Agora, chamo-me para falar, como disse, o 4º deputado mais votado do Brasil, o deputado federal Kim Katagiri. Aplausos Bonitinho Amina San, prometo que não vou fazer discurso de político aqui, porque eu não sei cantar, só sei fazer discurso, vocês vieram ver aquelas pessoas cantarem aqui hoje. Agradeço muito a oportunidade e o convite de estar aqui conversando com vocês hoje, representando a comunidade Nikkei do Estado de São Paulo na Câmara dos Deputados e desejo a todos um Feliz Ano Novo, um Feliz Natal e que o ano que vem, em 2019, traga as mudanças que todos nós desejamos e que todos nós confiamos aí nas eleições desse ano. muito obrigado, Feliz Ano Novo, forte abraço. Aplausos Nosso grupo de parceiros, de patrocinadores, de jurados que estão nos prestigiando, quero agradecer a presença de todos, muito obrigada, uma salva de palmas para esse grupo. Aplausos Aplausos E então vamos continuar com o nosso show aí, shows. Arigatou gozaim machitá. Muito obrigada, o ano que vem provavelmente eu volto, é uma honra, como eu disse mais uma vez, estar aqui presente neste evento, Eu adoro participar dos eventos da comunidade japonesa, assim como o Tcheko disse, para que nossa cultura não morra, que as próximas gerações continuem sabendo, vivendo o que os nossos antepassados deixaram aqui no nosso país. E, mais uma vez, no nome do Grupo Bandeirantes de Comunicação, agradeço pela parceria também. E tenha um ótimo show e um ótimo 2019 para todo mundo. Sayonara!